Eu sou o Rui Mestre, tenho 32 anos de idade e, em princípio, falar de estratégia é complicado porque eu não sei quem são os outros concorrentes, então não posso dizer que vou adotar uma estratégia e depois chegar lá me dar mal, ver que não é aquilo e ficar sem saída. Então prefiro primeiro entrar para casa, ver o ambiente, saber quem são as pessoas, como é que elas vão jogar, que é para eu poder adotar uma estratégia. Fora disso, não consigo adotar uma estratégia. As pessoas que eu vou sentir mais saudades, a minha noiva, o meu filho, a minha mãe, os meus irmãos, principalmente o João e o Iu, as minhas irmãs, as minhas sobrinhas, os meus sobrinhos, pronto, meus amigos, é tudo. O que é que farias com os 100 mil dólares? Os 100 mil dólares é para determinar a construção da minha casa e me casar por ano, se Deus quiser.